Fala aí pessoal seja bem-vindos aí o canal financeiro então vamos explicar um pouco aqui sobre o que é esse mercado aí que o pessoal tá falando aí que ah o mercado isso né o Brasil tá ruim porque o mercado foi a frase aí né que o nosso futuro presidente falou sobre o mercado e o mercado caiu então o que vem a ser esse mercado é em bolsa de valores seguinte vou falar bem simplesinho aqui para vocês não terem dúvida disso bolsa de valores sempre existiu e a bolsa de valores ela é o coração financeiro de uma nação se lembra lá na época dos portugueses que foi preciso construir caravelas então criou-se o mercado lá já tinha bolsa de valores lá e precisava captar recursos né então as empresas de navegação e comerciais captaram recursos no Brasil vamos supor você tem ali o mercado de frutas na sua cidade né se na sua cidade é o mercado é livre o prefeito só pode vender aqui só pagar seus impostos e pode trazer a fruta aqui para o mercado e aí as pessoas com isso vão se animar vão começar a trazer seus produtos né frutas e vão começar a vender vão começar a contratar pessoas para transportar as frutas então empregos diretos e indiretos no mercado isso é comércio mercantil comércio então o mercado financeiro de bolsa de valores é um comércio é um comércio feito com empresas de diversos setores elétricos empresas de atacarejo aí de alimentação de empresas de construção tudo que você tem na sua vida ao redor está dentro de bolsa de valores então para que é haja progresso dentro de uma nação é necessário um mercado livre os mercados que são interferidos por seus governantes com piadas com iê e mimimi é um mercado que é os investidores não vão ter coragem de investir naquele mercado mercado eu falei lá naquele mercado do prefeito eu não quero que esse prefeito se mete muito lá então não vou então é isso é o que acontece em bolsa de valores as empresas precisam de captar recursos para gerar empregos então ela vende por exemplo ela transforma uma empresa que chama-se capital aberto não vai entrar aqui em detalhes técnicos as empresas de capitais aberto entram dentro né de um mercado financeiro de bolsa de valores e vão vender parte de suas empresas para captar dinheiro esse dinheiro que é captado dentro da bolsa de valores a empresa vai investir dentro dela para que ela possa gerar mais emprego e ela possa produzir é financeiramente ela possa crescer financeiramente então o atacarejo tá lá ele vende cinquenta por cento das ações dele e ele vai pegar aquele dinheiro que vendeu suas ações vai construir novas unidades em diversas cidades gerando novos empregos e com isso aí ó em todos os setores setores elétricos setores de petrolíferos setores financeiros setores de tecnologia setores bancários setor então não adianta ir contra o mercado porque é o coração de uma nação Estados Unidos a maior bolsa de valores do mundo porque o mercado é livre uma nação forte então cuba o pior mercado ninguém vai querer investir em cuba é não ninguém vai querer investir em zimbábue o mercado é frágil ninguém vai querer investir no mercado falido as pessoas investem nos grandes mercados então tem livre comércio onde a livre comércio a geração de riqueza essa é esse é o mercado então para que nosso país possa progredir financeiramente tem que ter um livre comércio tem que ter uma bolsa de valores livre de interferências governamentais deixem os empresários fazer a parte deles que eles vão trazer riquezas para suas empresas automaticamente vai trazer emprego para nós ou automaticamente nós podemos ser sócio daquele emprestado comprando ações e um pedacinho daquela empresa e vou participar no lucro dessas empresas então quando você compra ações você é sócio e quando aquela empresa lucrar ela vai dividir o lucro para os seus acionistas que é você qualquer pessoa 3 reais já consegue ser sócio da empresa e ganhar dividendos e viver eternamente de dividendos se inscreve aí no canal esse é o seu canal financeiro vida e e aí e aí e aí e aí